O Pai e o Gigante, versão brasileira, Herbert Richards. O Pai e o Gigante, versão brasileira, é um hambúrguer. Precisa-se, precisa-se do maior gigante do mundo para o Parque de Diversões. Para a entrevista ligar para 999-6666. Será que as minhas pílulas para fazer Gigante funcionariam como Dudu? Dudu! Vem até aqui comer um hambúrguer. Com todo o prazer. Com todo o prazer. Prontos? Isso mesmo. Estou com sono, Ian. Está funcionando. Estou comendo. Estou comendo. Estou comendo. Estou comendo. Estou comendo. Onde estou? O que aconteceu? Funcionou! A ser este contrato do Duwey poderá comer quantos hambúrgueres ao ponto você quiser? Sim, senhor. Primeiro eu quero seis dúzias ao ponto. Primeiro vai trabalhar. Primeiro eu como! Não! Está bem, amigo. Você come. Não consigo vencer a fome dele. Por gentileza, cavalheiro, tenho uma surpresa para o senhor. O maior gigante do mundo. Ele é muito grande. Não caberia na cena principal. E além disso, custaria milhões de dólares para alimentá-lo. Socorro! 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 Ei, o que está acontecendo aqui? Oh, meu Deus! Vai acabar com os hambúrgueres! Tire, tire, tire esse gigante daqui! Vamos lá! Tire imediatamente! Ah, eu não vou aderir esse monstro aqui! Vamos, tira! Para, para com ele! Você precisa me ajudar, bruxa do mar! Tudo tem seu preço, meu filho. Especialmente se for contra o papai. É! Calha a boca, idiota! Idiota por quê? Bem, bem, bem! Escute aqui. Eis o que vamos fazer. E... eu! Ahu! 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 Este bebê tomou uma super dose de Pílulas de Crescimento. O antídoto desconhecido. O depressivo de quem o encontrar, alimentá-lo e cuidar bem dele. Assinado, bruxa do mar, cunhada dele. Eu preciso ajudá-lo. Antídoto, antídoto. Eu preciso encontrar um antídoto. Vou tentar uma mamadeira de cada até encontrar a combinação certa. Experimente isto, Dudu. Vamos ver se essa essência do espinato reduz você. Minha nossa, ele está ficando maior. Preciso fazer alguma coisa logo. Bebe, Dudu. Experimenta esta essência de hambúrguer. Obrigado, amigo. Mas todo esse exercício de redução me deixou com uma baita fome, sabe? Eu lhe pago na terça-feira, sim. Me arranjar um hambúrguer agora, de qualquer maneira. Grande ou pequeno, Dudu jamais perde o apetite.